Uma senhora que vive em Santos, no litoral paulista, recebeu a cura através de sua fé em Maria. Josefa Tavares Lima conta que durante um acidente de trabalho, teve a clavícula trincada e ficou dois anos sem conseguir se mover. Os médicos diziam que ela precisava de uma cirurgia e que ainda assim sentiria dores para sempre. Mas com a fé em Nossa Senhora de Fátima, ela superou os desafios e recebeu um milagre. Não precisou de cirurgia e apenas com as fisioterapias conseguiu retomar a vida normal. Falava que não tinha muita chance de cura, né? Que eu ia ficar, no caso que passou muito tempo na pandemia para fazer o tratamento, que eu ia ficar sentindo dor. Graças a Deus, eu não tomo remédio controlado, nada, só um pouco para a pressão. Mas isso aí existe que todo mundo toma, né? E a senhora sente dor? Não, não sinto dor mais não, em lugar nenhum. Quando ele falou assim, mas Dona Josefa, foi milagre que você recebeu de Deus? Eu disse, foi. Muito milagre, porque eu tenho muita fé. Eu sou devota à Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima. Sou muito devota, muito mesmo. A fé de Josefa vem de berço. Eu fiz a primeira comunhão, a gente acompanhava as missas lá na Paraíba, junto com meu pai, minha mãe. Todo domingo, todo sábado, quando tinha um feriado na São Aparecida, a gente ia para a igreja e acompanhava ele. Ele sempre foi devota, a devoção à Nossa Senhora. A programação religiosa da Rede Vida também foi importante para ajudar Josefa no período em que esteve de cama, a manter a fé e a esperança. Ficava deitada no sofá, sentindo dor, não podia se mexer, se movimentar, mas de jeito nenhum, eu tinha que ficar assistindo a Rede Vida. Todas as noites, todas as 11 horas da manhã, às 15 da tarde, às 4 e 15 da tarde, então, foi onde foi aumentando mais a minha fé. Aí é onde foi que eu tive muita força, eu levantava do sofá, eu dizia, meu Deus, eu não estou sentindo mais dor. Eu levantava os braços, que eu não conseguia pitear o cabelo, já conseguia levantar os braços para pitear o cabelo. Aí é onde foi, alcançando mais milagros. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.